Há 11 dias, seu Dulcídio esperava por esse abraço. Antes do reencontro, o pai do adolescente de 14 anos viveu horas de medo. A Bíblia ficou por perto em todos os momentos. Antes temos ouvido ao seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, meditai de dia e de noite. Qual foi o momento mais difícil que o Senhor viveu nesses últimos 11 dias? Foi quando a gente chegou até o quilômetro 16, que a gente deu, parou só com a bicicleta dele. Era noite, por baixo de chuva, o drama começou a daria. E neste momento, tudo de ruim vem na mente da gente, tudo. O filho do técnico em eletrônica fugiu de casa. Do Acará, no Nordeste Paraense, foi encontrado em Ananindeua. Ele estava muito desnorteado, desnutrido, encontrava-se no local sem camisa, de short, de uso de uma inchada, fazendo capina e dizendo ele, com as palavras dele, que estava fazendo aquilo em troca de comida e de agasalho. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o adolescente chega no terminal rodoviário de Belém. Ele nos falou que pegou um ônibus para vir procurar por parentes em Belém. E aqui, chegando no terminal rodoviário, perdeu-se, não sabia para onde ir, pegou um ônibus qualquer e foi parar em Ananindeua, precisamente no Aurá. 1.500 pessoas desapareceram no Pará entre junho de 2012 e junho de 2016. A maioria, adolescentes. Entre o drama vivido por muitas famílias, um dado preocupa a polícia. 90% dos casos são reincidentes. A maioria da situação de fuga, de conflito familiar e que gera esse tipo de desaparecimento, são de meninas. Os meninos, é mais fácil, pela personalidade deles, aceitarem o comando. As meninas, não. Elas testam mais essa autoridade da mãe, do pai. E tem mais opções, né? Elas têm festas, elas têm amigas, têm grupos de escola. É mais conveniente para as meninas agregarem esse tipo de motivação. De acordo com a polícia, os conflitos familiares são as principais causas dos desaparecimentos. O uso de drogas aparece em segundo no ranking. A família tem que estar extremamente atenta e proporcionar o diálogo diário com esse menor, com esse adolescente que está em fase de transformação e de conhecimento dos seus limites pela família. E não deixar que o Estado tome esse lugar da família. Com a mochila do filho nas mãos, agora seu Dulcídio só quer uma coisa, voltar para casa e com a família completa. Toma mais cuidado com seus filhos, não deixe seus filhos estarem saindo, suas filhas, porque hoje em dia, esta situação que houve aqui comigo, com meu filho, é um espelho para muitos. Tchau. Tchau.